Chorinhos nascendo em altos, são orações a Deus Pai Na praça com o Nego Nório, a São José roga o Paz Comendo manga de bico, espero a vida passar Caju e beijo de coco, quebrando sapo caia Eu guardo em minhas canções, pedaços de algum pecado Mas logo peço perdão, nesse chorinho chorando Enquanto a lua não vê, brinco de amar no quintal Convido amigos zens, pra um bate-papo legal Mas quando eu lembro os amores, perco o olhar no asfalto E pra curar minhas dores, faço um chorinho pra altos Chorinhos nascendo em altos, são orações a Deus Pai Na praça com o Nego Nório, a São José roga o Paz Comendo manga de bico, espero a vida passar Caju e beijo de coco, quebrando sapo caia Eu guardo em minhas canções, pedaços de algum pecado Mas logo peço perdão, nesse chorinho chorado Enquanto a lua não vê, brinco de amar no quintal Convido amigos zens, pra um bate-papo legal Mas quando eu lembro os amores, perco o olhar no asfalto E pra curar minhas dores, faço um chorinho pra altos E viva Zé da Prata E Ney Sousa e todos os poetas Dessa terra amada de São José Viva todos os cantores e compositores E seus historiadores Todos os que fazem a sua história E viva a nossa querida capital da manga Mas quando eu lembro os amores, perco o olhar no asfalto E pra curar minhas dores, esse chorinho é pra alto Ela é pra curar minhas dores, ter trap E pra curar minhas dores, e clorTurn Festa